Aqui a prioridade é o fato, você já sabe, Jornal do Meio Dia? 11h45, vamos começar bem a semana, bem informado, conectados com a gente. Confere os destaques. Novas informações sobre a Operação Vendilhões, que apura o desvio de doações de fiéis da Associação Filhos do Pai Eterno. Mais uma etapa da testagem ampliada da população para detectar casos de Covid-19. E o comércio de ambulantes na região da 44 volta a ser palco de flagrantes de desrespeito ao distanciamento. No Jornal do Meio Dia desta segunda-feira, todos os detalhes. Será que a fiscalização apareceu por lá? A gente começa antes para levar a melhor informação para você. Participe conosco também pelo nosso Instagram, arroba TV Serra Dourada.